Marina Você faça tudo Mas faça um favor Não pinte Esse rosto que eu gosto E que é só o meu Marina Você já é bonita Com o que Deus lhe deu Me aborreci Me zanguei Já não posso falar E quando Eu lhes amo Marina Não sei Perdoar Eu já Desculpei Tanta coisa Você Não arranjava outro igual Desculpe Marina Morena Mas eu estou de mal Marina Morena Marina Você se pintou Você passa tudo Você passa tudo Você passa tudo Mas faça um favor Não 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 pinte esse rosto Que eu gosto Que eu gosto Que eu gosto Que eu gosto E que é só o meu Marina Marina Você já é bonita Você já é bonita Com o que Deus lhe deu Me aborreci Se me zanguei Eu não posso Falar E quando Eu me zango Marina Eu não sei 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 Perdoar Desculpei Muita coisa Você Não arranjava Um outro igual Desculpei Desculpei Marisa Marisa Mas eu estou Mas eu estou Demais Mas eu estou Demais